Ai que gostoso, já imaginou você com um bebezinho aqui dentro, com esse berço da Uriate, ó que é um berço balanço, ai que gostoso, não é? Olha, e vira a mini cama, depois aproveita por vários, vários dentro, né? Dá, dá pra aproveitar bastante, acompanha junto. A cômoda, quatro gavetinhas, mais aquele rouperinho que tem duas gavetas embaixo, tem prateleira, olha como tá com coisa dentro. Vamos abrir, olha só. O vovô pode comprar, o vovô pode comprar, o idoso que tem vez, dez parcelas de 49 reais e é pronta entrega, Jane, leva na hora, tá? Tem que ir pra berço com preço bom também, tem o cinco em um, já famoso. Conhecido, né? Berço, cômoda, depois vira a mini cama e vira escrivaninha. Só que nós vamos fazer agora uma promoção no padrão módulo, leva na hora, pronto, entrega 199 reais. E pelo mesmo preço, o que que tem? Pelo mesmo preço, olha ali, ó, você vai levar a cômoda de cinco gavetinhas, mais o berço que balança e vira a mini cama, 199 reais. E comprando um berço na Uriate, você ganha lembrancinha da maternidade, você viu que foi que tinha. A maternidade, eu tatuá-pé, atrás da maternidade de Cristo Rei, a loja vai estar fazendo, você vai ter maternidade de Uriate. Sempre tem, eu brinco com você, mas é verdade. Obrigado, pessoal da Zona Leste, ó. Beijão. Beijo também meu. Aqui, a poltrona com o Puff, enquanto. O vovô pode comprar, a vovó pode comprar, a mamãe, 99 reais ali, se leva várias opções de tecido. Direto e reto, das nove, do reto e às sete da noite, na Rô, um de Melo, 238 da Lapa, perto da maternidade de Sorocabana, telefone. 238 65 15 25. O ministro Jesuno Cardoso, 155 do Itaim, na Rua da Maternidade de Sorocabana, telefone. 866 3797, tem o telefone gratuito, 0800 10 99 92, todo dia esperando você. Uriate Baby.